Minha cara, minha nobre família conquistense, mais uma vez eu volto, depois de um longo período distante de você, para comentar sobre a política em geral no Brasil. Os senhores se lembram muito bem, os nossos internautas, que eu disse que a PEC dos vereadores era uma ignorância jurídica. Não que eu estivesse contra o aumento das cadeiras dos vereadores nas respectivas câmaras. O que a gente colocava posição contrária era que não é possível no Brasil, olha como eu falei com o cara do Nordeste, não é possível no Nordeste, como não é possível para o sulista, que a lei volte atrás. E aí o pleito que se resolveu em 2008 não poderia de forma nenhuma ser maculado pela intenção de 7 mil vereadores, e de 7 mil, desculpe, de 7 mil suplentes de vereadores e alguns congressistas irresponsáveis que só pensam exclusivamente na sua eleição de deputado federal ou senador. Acontece que o direito existe e existe há muitos anos. E é por essa preservação que o direito tem as suas cláusulas pétreas. Cada nação tem a sua cláusula pétrea que só admite a mudança a partir do momento que você cria uma assembleia constituinte para resolver essas questões. É como se você quisesse mudar o nome do Brasil. Você não pode simplesmente, através de uma emenda constitucional, mudar o nome do Brasil. Você precisaria de uma constituição nova que o povo se reunisse para votar uma assembleia constituinte e aí então você poderia fazer esse tipo de modificação. E aí, nesse caso, o que eu bato? Pé firme, porque alguns companheiros, alguns colegas que são advogados entraram nessa onda de simplesmente desmanchar tudo que aprenderam na escola. Você aprende que a lei não retroage. Isso não é possível. E aí o que ocorre? O pleito foi feito. Houve aquela bagunça generalizada. O Congresso teve o tempo até o dia 30 de junho para poder votar. As convenções se realizaram no mês de julho. Portanto, então, as regras foram estabelecidas. Daí, então, não há como você fazer uma emenda constitucional para dar emprego às pessoas. Você pode, sim, fazer a emenda constitucional e nós esperamos que essa emenda entre em vigor em 2012, como vai entrar. E quem está acompanhando o noticiário pode ter percebido que a Procuradoria-Geral da República entrou com a ação de inconstitucionalidade não pelo fato dos deputados e senadores aprovarem o aumento da quantidade de vereadores nas câmaras, mas simplesmente para o efeito retroativo. Mostrando que você tem que deixar o direito prevalecer porque sem lei não há absolutamente salvação para a sociedade. E quem disse isso não fui eu. Foi Rui Barbosa que falou. Então, partindo desse princípio, acaba-se, então, a grande questão de que nenhum suplente de vereador vai tomar posse. O que eu acho ruim para todos os possíveis postulantes é que todas as pessoas que estavam no Congresso Nacional sabiam disso e enganaram todos os suplentes. Essa é a mais visível realidade. Porque todo mundo sabe, e eu coloquei muito bem, trata-se de uma ignorância jurídica. Bom, então esse ponto passado para 2012 nós teremos em vitória da conquista uma disputa com 23 candidatos. O que também é importante frisar, que não poderia de forma nenhuma acontecer. Como ficariam aqueles que perderiam o mandato? Porque na hora que você fosse fazer o recálculo, alguns perderiam. Como ficaria o orçamento? Então, por isso que você não pode ter esse tipo de atitude. E o que é pior? Alguns juízes em alguns lugares do Brasil resolveram aplicar por dizer que se tratava de emenda constitucional tinha que ter efeito imediato. Mas não há emenda constitucional que possa garantir a aplicação de quem não foi eleito legitimamente na urna e postado no cargo público que se exige a eleição, se exige a vontade do povo. Portanto, a nossa opinião, desde o início, foi essa. Não embarcamos naquela ideia de mudar de opinião de acordo o balançar das ondas e a gente parabeniza o judiciário brasileiro em não permitir que essa, como eu volto a chamar, ignorância jurídica prevalecesse. Amanhã eu vou falar com vocês sobre a política de conquista. Muito obrigado e boa tarde.